Serra da Boa, esperança, esperança que encerra No coração do Brasil, um punhado de terra No coração do Brasil, um punhado de terra Serra da Boa, esperança, meu último bem A saudade, a saudade deixando Como já os caídos da serra perto de Deus Se põe ao seu riso, só é o maior do que Deus Deixamos olhar Pobre Deus Levo na minha cantiga imagem pra serra Sei que Jesus não castiga, correta e errada Todos os nossos olhos, os olhos de alguém que não tem Serra da Boa, esperança, meu último bem Oh, rei de guardar Tua imagem, a graça de Deus Deus O que 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 Deus Deixa-nos olhar Pelo ar Obrigado.